A semana foi marcada por dois momentos muito distintos nas redes sociais. A gente vai ter, num primeiro momento, a oposição liderada pelo bolsonarismo pautando o debate, e pautando o debate de uma maneira impressionante quanto ao PL do 2630, que para a oposição liderada pelo bolsonarismo será chamada de PL da censura, e que para movimentos sociais, para atores antibolsonaristas, para a imprensa, vai ser mais ligado à PL das fake news. O que é interessante a gente observar, Vivian, Edu, William, é o volume de menções e interações que foram produzidas pelo campo bolsonarista e por esse tema de uma maneira geral. A gente teve ali no dia 2 de maio quase 981 mil menções a esse tema só no Twitter. Foi o principal tema político desse ano nas redes sociais. E aqui é muito importante a gente ter em mente, Vivian, que não é apenas pela mobilização das big techs, não é apenas pela mobilização do bolsonarismo. Houveram muitas falhas de comunicação sobre o que é esse projeto, sobre aonde ele vai agir e por que ele se faz necessário na nossa sociedade. Então, é muito perigoso, tanto o governo quanto atores da sociedade civil, alegarem apenas que a big tech interferiu ou que apenas o bolsonarismo interferiu. Houveram algumas falhas de exposição do que esse projeto é, do que esse projeto será capaz e precisará fazer na sociedade com relação à regulamentação de redes sociais, por exemplo. Mas fato é que esse volume vinha sendo explorado também pelo bolsonarismo como um sinal de derrota do governo federal. Ali havia uma onda crescente do campo de oposição para tentar pautar o governo federal como derrotado da semana e como pauta central da semana. Quando acontece essa operação, a gente vê aqui um cavalo de pau, de fato. O Edu mostrou dias atrás aqui no programa do ICL o volume que havia, que vinha sendo construído em dimensões com relação a esse episódio do Bolsonaro e do Mauro Cid. E o que a gente vai ver no dia 3 de maio é, de fato, uma queda brusca do volume de dimensões da PL 263. Era porque parte da sociedade está pautando outra coisa. E, principalmente, o bolsonarismo encontra-se ali atordoado com as informações que foram reveladas pela imprensa, por meio dessa operação. E a gente vai ver o nome de Bolsonaro ser citado aí no dia 3 de maio 721 mil vezes lá no Twitter, o que é um movimento, de fato, impressionante, pensando no volume de dimensões ao Bolsonaro, que, por exemplo, no dia anterior, não chegou a bater 100 mil menções. E o que é interessante a gente observar desse pico de dimensões ao Jair Bolsonaro, ao Mauro Cid, é que ele encontra-se também, de maneira extraordinária, no modo, na condução do bolsonarismo para assuntos relevantes e assuntos que os impactem diretamente. A gente vai ver que, quase por 30 horas, o bolsonarismo não consegue encontrar uma linha de resposta, uma reação ou como gerir essa crise, uma narrativa que possibilitasse ao bolsonarismo sair das cordas ali no debate público. A gente vai ver que, quase até 30 horas, o volume de dimensões negativas sobre esse tema, lá no Facebook, que é uma rede que a gente pode até dizer que é, de certa maneira, dominada pelo bolsonarismo, o volume de dimensões à operação ao Bolsonaro vai girar em 70% de dimensões negativas. Isso passadas 30 horas das revelações. E a gente vai ver que, nas últimas horas do dia de ontem, esse volume vai cair bastante, ele vai chegar ali próximo dos 56%, se eu não me engano, de dimensões positivas ainda, elogiando a operação. Mas o bolsonarismo vai dar um pico de dimensões tentando se posicionar sobre esse tema, alegando que o que Bolsonaro fez foi apenas alterar um documento, ou rasurar ali uma carteira de vacinação, tentando relativizar. E aí a gente vai ver, claro, essa tentativa de polarização com o presidente Lula, trazendo o triplex, trazendo o sítio de Atibaia e todos aqueles temas que foram pauta durante a Lava Jato. Então a gente vai observar o bolsonarismo levando 30 horas para tentar encontrar um argumento que pudesse ser reverberado pelas suas redes, e esse argumento sendo a tentativa de relativizar esse escândalo que vem com as mensagens, com a tentativa de alterar o sistema do SUS, agora com os áudios que foram revelados, enfim, como disse o Edu aí um pouco antes, um cemitério de escândalos.